E o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo acende amor Oh Natal, feliz Natal, muito amor e paz é você Quero ver? Se você não chorar, não rolar pra cá, deixa rever ver o que faz Quero ver o amor vencer, mas se a boca assim, você decidir por mim Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer E o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo acende amor Oh Natal, feliz Natal, muito amor e paz é você Mostra, vem, fala De braços perdidos, pra Deus nos perdemos Aquilo que somos e tudo que amamos Os dons que nós temos, por parte daremos Aqueles que sofrem, com riros, saímos Por todos os motivos que temos para louvar, para agradecer a Deus Mas também, com certeza, nós temos pedidos a prazo de Deus, ao menino Deus Então eu convido as moças que podem chegar até aqui no microfone Para fazer as preces, convido a todos para ficarem em pé E após os preces, nós vamos responder Agora nós vamos cantar, hein? Vai lá! Oi, Giovanna, vai tecladista! Nossa tecladista! Opa! Lançando, hein? Vamos lá, irmão! Vai! Vai começar Com brilho no ar Que peça a sua reza, você vai gostar Quem que tá chegando o Natal? Quem que tá chegando o Natal? Pois nasceu Jesus, o Salvador O morre no ar Cadê? Vamos lá, irmão! O amor É alegria É Jesus com o coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Hoje é o sol, o brilho do ar E o peço tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois a ser Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as canções No memório este dia O Natal é muito bom Pelo céu, assim de lá Por isso, o ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois a ser Jesus o Salvador Vai começar Vai começar Vem que do ar E o peço tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Pois a ser Jesus Pois a ser Jesus Pois a ser Jesus o Salvador O Salvador Pois a ser Jesus o Cantal Pois a ser Jesus o Preis O Justiça Deus o Obrigado K Tchau, tchau. Tchau, tchau.